Já estamos de volta e o Grupo Bandeirantes está em festa. É que o Jornal Metro completou um ano nessa semana e já é um sucesso enorme entre os mineiros. Distribuído gratuitamente em 40 cruzamentos aqui da cidade, o Metro caiu no gosto popular. É o que você vai ver agora com o nosso repórter especial, Jefinho, porque a data é especial. 40 mil jornais, daria 125 campos de futebol, de informação com credibilidade e qualidade. Tudo isso num jornal, no Metro. Esse jornal que tem uma forma inusitada de ser entregue e que tem conquistado o Belo Horizonte. Nós fomos aqui com o Sr. João Carlos, ele que é o Usain Bolt da entrega dos jornais. O Sr. João Carlos é um cara muito sério, a gente combinou essa brincadeira do Usain Bolt com ele, entendeu? Ele é muito sério. Sr. João Carlos, como é que é para o senhor? O que o senhor acha que as pessoas gostam de receber o Metro, hein? É o sistema de entrega, né? Que é muito o que a gente faz o possível para estar sempre entregando da melhor qualidade pela credibilidade do jornal e da empresa que a gente presta serviço. Já virou uma rotina o Metro pela manhã? Já. Toda manhã eu passo aqui, vou trabalhar e toda manhã a mesma pessoa me entrega o jornal. Toda manhã nós pegamos, acompanhamos a notícia do esporte, ligado à cidade e muito bom esse jornal. Bacana mesmo. O futebol tem um resultado aqui e ainda por cima de tudo é o 0800, né? O que a gente mais chama a atenção no jornal, no Metro? Porque ele é muito diversificado, acho muito legal. E essa questão do dia receber no sinal, a gente vai lendo, muito legal. A gente pega no sinal, vai lendo o jornal no sinal aqui, aproveitando enquanto está fechado e vai vendo as notícias. Notícias que possam trazer orientação nas cidades. Muito bom, um jornal interessante, de graça, deixa a gente bem informado, com certeza. Que coisa boa, Belo Horizonte merece. Sempre com o Metro na mão. Mas não é só a entrega do jornal Metro que é inusitada, não. O próprio jornal é melhor, é mais bacana, é mais bonito. A gente chamou aqui o José Carlos para falar justamente sobre isso. Por que o jornal Metro é mais bonito que os outros? Bom, é um conjunto de fatores. Entre eles, nós temos a qualidade da matéria-prima utilizada no processo, a qualidade dos nossos profissionais e a qualidade do equipamento utilizado para impressão. Onde nós contamos com forno, nas nossas máquinas impressoras rotativas, que permitem uma impressão com cores mais vivas e, portanto, com maior qualidade no resultado final. Além dela deixar a tinta mais impregnada, vamos colocar assim no papel, que é o que não possibilita que a pessoa leia o jornal sem ter a tinta soltando na mão no corpo dela. Um teste para você saber se a impressão é boa do jornal. Passa a mão aqui. Tá aí, ó. Mão limpa. Esse jornal Metro realmente é um jornal bacana, né? Em todos os sentidos. Mas, José Carlos, a gente imprimiu o jornal bacana muito bem, mas vamos voltar para entregar esse jornal. Vamos entregar esse jornal. Com certeza. O dia a dia do Belo Horizontino começa com o Metro. Eu vou logo garantir o meu aqui, esse jornal acaba muito rápido. Vou liberar o senhor João Carlos para o trabalho, porque amanhã, né, senhor João Carlos, começa tudo de novo. Sempre, a partir das sete horas da manhã, já estou na presença do jornal para entrega do pessoal, para o público. E levar com alegria essa notícia para todo mundo pelas manhãs, né? Com harmonia, para sempre estar entendendo o que é um jornal. Não é só escrita, tem pessoas atrás daquilo ali que é um ser humano que está sempre... Ah, gostei da fala. O senhor João Carlos, vai lá que o sinal está fechado. E outra forma bacana de se distribuir o jornal é utilizar elas, as mulheres. Mulheres bonitas. Estou aqui com a... Tatiana. E com... Rosiane. Pois é, elas que são as Metrozettes. E, ô Tatiana, você se maqueia, você se produz toda para distribuir esse jornal? Sim, todos os dias. Para a gente ser bem atendida, distribuir o jornal com um sorriso no rosto e todo mundo pega. E, ô Rosiane, olha só, é mais fácil, né, quando a mulher entrega o jornal para o cara receber, né? Com certeza. Notícias fresquinhas. É o Metro, começando o seu dia de alto astral com informação. Já acabou a matéria, tá? Só para a informação e acabou a matéria. Eu estou lendo de boa mesmo. Já acabou, Félix. Acabou. Acabou a matéria. Estou lendo mesmo, cara. De boa isso. Pô, pode filmar. Não vai proar mesmo? Pode filmar. Estou falando que acabou a matéria. Esse é o repórter Jeffinho, nossa agente Pimba, que vai estar com você no Brasil. Gente, todos os dias, encantando. Amanhã, né? Amanhã, né? Amanhã ele vai estar... Hoje nós vemos folga para ele, está trabalhando demais, foi lá, andou demais, foi em dois lugares. Agente Pimba trabalha muito, né? Sempre trabalha muito. Mas deixa eu destacar aqui o trabalho feito pelo Jornal Metro, pelos profissionais do Jornal Metro, porque a gente deve honrar quem merece, de fato, honra. A gente honra tantas pessoas nesse país e, sobretudo, deixa eu aproveitar aqui para honrar os meus colegas, o Juversi, a equipe toda do Juversi, profissionais competentes, gente comprometida com o que escreve, com o que fala, com a apuração dos fatos, para que você, de casa, receba todos os dias, nesses quarteirões da capital mineira, quarteirões escolhidos com muito carinho, você receba esse jornal fresquinho. Eu tive o privilégio de acompanhar a primeira, quando saiu o fresquinho lá, a primeira edição desse jornal. Eu peguei nas minhas mãos, bati o olho nele, há um ano atrás, né? Bati o olho, falei, poxa, que jornal bacana. E o que chama atenção, o que é legal, a gente pode... O que é interessante desse jornal, ele é inteiramente gratuito para você. Ele é de graça, de graça. As pessoas que distribuem, esses profissionais que fazem sorriso no rosto. Porque, gente, não adianta você fazer um produto espetacular, se na hora, no ponto final, no produto final dele, que são essas pessoas que levam a imagem do Metro, não tivesse essa simpatia, esse carinho, esse apreço, essa entrega, porque é mais do que você colocar nas mãos de uma pessoa um jornal, ou jogar um jornal, mais do que isso. Pelo contrário, essas pessoas chegam com sorriso no rosto, acordam de madrugada, têm um esforço imenso para que você possa ter uma leitura de qualidade, uma leitura importante. Gente, e o maior inimigo de uma pessoa é a desinformação. Uma pessoa bem informada, com toda a certeza, ela vai ser uma pessoa melhor, mais consciente. E essa é a proposta do jornal Metro. Levar também, através da informação, cidadania e conhecimento para você. Mais uma ferramenta aqui do grupo Bandeirantes de Comunicação. Parabéns a todos os profissionais do Metro. Gente, a Rádio Inativa também já está no ar. Já, já, as ondas da Rádio Inativa. 103,9. Eu vou para um rápido intervalo comercial e nessa onda eu volto já, já.